As fotos mostram a trajetória da comunidade Sangue Nosso desde 2020, do começo na Praça do Ferreira até atingir comunidades em vulnerabilidade social na região metropolitana de Fortaleza. O local da exposição também virou ponto de doação de materiais de higiene pessoal e inclui um item essencial para todas as mulheres e que geralmente é esquecido por outras campanhas, o absorvente. As pessoas que menstruam precisam ter o mínimo de dignidade dos objetos que se usam durante o ciclo menstrual. A menstruação ainda no mundo inteiro é um tabu muito grande. Muitas pessoas falam que estão em pecado ou que estão sujos, se é algo natural dos corpos que menstruam. Então, além da alimentação, a gente tenta o máximo de devolver dignidade, porque na hora que eu estou durante o meu ciclo que acontece todo mês, se eu não tenho um absorvente, se eu não tenho uma calcinha nova, se eu não tenho um banheiro digno para usar, a minha autoestima não acontece, eu já me encontro em situação de vulnerabilidade social. Só em 2021 foram distribuídos mais de 3.500 kits de higiene pessoal e 28 mil unidades de absorventes. A meta da idealizadora da campanha é dobrar esses números em 2022. Por isso, além do ponto de doação no Shopping Rio Mar Kennedy, a comunidade Sangue Nosso recebe doações em dinheiro por meio do Pix. Qualquer valor já ajuda a compor novos kits de higiene pessoal. Sim, um Pix de R$ 1,00 eu compro um sabonete. Então, se eu tiver mais 10 sabonetes já de estoque, eu formo 11 kits. Então, qualquer doação para o nosso Pix, que é um sanguinosso.com, faz toda a diferença. Para a gente montar os kits, para a gente comprar os outros itens que vão no kit de higiene.